Tentei adiar pelo máximo de tempo que eu pude. Tentei poupar a minha caçulinha Chelsea de ter um pretendente, mas não adianta, vocês têm razão, gente pobre coitada. Ela é a única que ainda não desencalhou e já vai ter que virar adulta. Então, bora partir para a galeria para dar uma olhada nos pretendentes que vocês enviaram para ela e ver se a gente consegue fazer um encontro e desencalhar a irmã mais nova de Barbie. Eu deixei vocês com bastante tempo para poderem enviar os seus pretendentes na hashtag Júnior e Me Barbie. Bora entrar e ver o que é que vai estar por aqui. Vou colocar para incluir conteúdo personalizado. Ai, gente, difícil de escolher, poxa vida. Mas assim, dando uma olhadinha, já tem os que eu gostei mais, com carinha de fofinho. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Vou tentar com Gerald Almeida. Eu gosto dos nomes, gente. Tipo, super gringo para a minha família de gringos. Ele tem a aspiração a uma gêmea. Ele gosta de cães, acho que que nem elas. Será que não? É romântico? É bondoso? Vai ser impossível não se apaixonar por ele. E depois, vamos tentar então mudar o visual de estilo dos pretendentes todos. Que falando em mudança de visão, vocês viram aniversário das gêmeas ontem, gente. Eu quase morri quando a vovó Joaninha disse assim, Mi, a Ruth está com verminose. Por isso aquela barriga, eu não faço ideia de como corrigir elas. Por isso que eu não quis trazer esse episódio hoje para vocês. Bom, vamos conhecer. Este é Gerald. Um dia ele viu Chelsea acariciando seus cachorrinhos em sua casa. Ela parecia ser muito meiga e fofa, então ele se apresentou a ela. E quando olhou para ele, com um sorriso muito lindo, ele concluiu sua teoria. Eles conversaram bastante e ele descobriu que estava apaixonado por Chelsea. Este sim foi feito por Bettina SK. Que legal! Eu achei que está escrito, este sim foi feito para ela. Espero que goste. Amo muito seu canal. Beijos, Bettina. Que legal, gente. Vamos colocar, então, na família o grupo dos pretendentes, que eu já falei para vocês. Que eu não consigo nunca achar o outro pretendente, que eu nunca sei, é para Stacy. Isso mesmo. Vamos botar aqui, porque eu só lembro do Ricardo. O outro eu não consigo lembrar dos meus. Botar aqui para mudar. Vamos adicioná-lo, então, à família. E vamos começar a jogar com eles. Vamos ver se eu me lembro aqui. Seth, 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 Seth Kuhn. Ele está, eu acho, na penthouse da Barbie. Aliás, das meninas. E o Ricardo foi convidado pela Barbie para o aniversário das gêmeas, se não me engano. Será que a gente consegue dar um pulo lá e levar o Geralt? Será que a festa ainda está rolando para ver se a gente consegue, num clima de festa, conquistar a Chelsea? Hum, vamos tentar, então. Vamos começar a jogar com ele. Aproveitem a tela de load. Já deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. E me sigam no Instagram, para ficarem por dentro de todas as novidades. Hoje, não tivemos vídeo extra. Eu não estou me sentindo bem, gente. Por mais que eu esteja animada, alegre, eu estou tão cansadinha. Eu acho que é aquela correria toda do final de semana, de quando chega segunda-feira, assim. Ah, eu só quero descansar. Porque vocês podem, assim, pensar. Mas me foi final de semana. Em primeiro lugar, mesmo sendo final de semana, eu sempre trabalho, gente. E eu fiz seis vídeos para vocês no final de semana. E em segundo lugar, é quando eu fico 24 horas com a Úrsula, né? E olha, a Gia Fôlego ama muito a minha filha, mas é muito puxada. Daí, quando ela vai para a escola na segunda-feira, eu só quero dormir e descansar. Vamos levar o set para lá? Porque o Ricardo já está e eu nunca encontrava o set. E daí, quem sabe, a gente deixa ele ali, juntinho com a Stacey e tudo mais. E amanhã, estamos pensando em, novamente, subir a Serra da Estrela. Essa semana, vai voltar o confinamento, a quarentena aqui em Portugal. Então, são os últimos dias que a gente tem para sair, fazer alguma coisa, assim, em família. E parece que lá está com tão mais neve do que quando a gente foi na última vez. E eu sou a louca, né? Porque se eu já quase congelei daquela vez, que se vocês não viram, o vlog está incrível. O que será de mim nessa? Já separei uma roupa nova para a Úrsula, que aquela estava curta. Já vou ir com três meias, já vou colocar duas luvas, já pelo menos vou ir preparada. Será que vai dar para esquiar ou fazer snowboard na neve? Olha, gente, acho que a festa acabou. São uma e meia da tarde, não estou vendo ninguém aqui. Só se a galera está no segundo andar. A Skipper está aqui, o Ricardo também. Ah, estão todos aqui. Vamos vir aqui, então, fazer uma apresentação amigável. Ai, gente. Não acredito. Desenflou. Desenflou. Assim, não muito, mas já é bem melhor. Isso daqui já dá para corrigir. Eu juro para vocês que eu estava com muito medo, gente. Eu não estava querendo me arriscar, não, hein? Para mudar o visual de estilo da garota. Deixa eu ver. Mas é ela mesmo? É a Ruth. Eu não vi onde é que está a Midi. Ah, a Midi está por aqui. Ok, eu vou ter um trabalho, um trabalho. Eu acho que eu acabei levando o bolo junto, né? Então, quem sabe, a gente pode vir oferecer um drink para a Chelsea ou qualquer coisa assim do tipo. Seria bom se eu tivesse, assim, um cachorrinho por aqui, sabe? Sabe aquela história dos homens que, geralmente, quando tem bebês, conquistam mulheres? Isso acontece quando estão passeando com um cachorrinho também. Geralmente, sempre atraem o olhar feminino, gente. Deixa eu colocar aqui para já formar um grupo com ela. Para não ter o perigo de ela sair correndo e deixar a gente. Ele quer adotar um cão e desabafar com alguém e marcar um encontro com a sua alma gêmea. Oh my gosh, será que ela vai ser a alma gêmea dele? Acho que não tem essa opção aqui de desabafar, mas vamos nos entusiasmar com o cão para ver se ela também vai concordar com a gente. Olha. Eu acho que sim, ele adquiriu aqui a habilidade de carisma e ela curtiu, ela realmente gosta de cachorrinhos. A Bettina tinha razão, gente. Vamos tentar começar a passar uma cantada nela? Vamos chegar chegando? E por que não? O garoto. Você tem uma missão mais importante? Que isso? Aqui, cantada. Acho que ele está tímido. Ele já está dizendo a ela que quer algemá-la na algema da paixão, que ela será totalmente dele e os dois ficaram paqueradores. Estou chocada. Vamos botar aqui para trocar números de telefone. Por que todos os meus sims têm que pensar em dinheiro? Por que sempre tem que ter esse balãozinho? Será que tem alguma outra explicação? Vocês encontram alguma outra explicação para isso? Sejam imaginativos e criativos, digam para mim nos comentários. beijar, beijar, beijar. Uou, ela já beijou, gente. Estou chocada. Vamos confessar a atração. Pelo amor de Deus. Foi muito fácil, muito rápido. Vamos mandar um beijo para a Tia. Essa lei é tão fofa, gente. Ela já virou adulta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Comandos do sim, definir idade. Ela já virou adulta e ainda está com essa carinha de bebê. Acho que nem vai mudar o visual dela ainda, gente. Ainda muito cedo. Eu, por exemplo, eu sou adulta. Eu tenho 35 anos. Mas nem por isso eu me visto exatamente como uma senhora ou qualquer coisa assim do tipo, sabe? Reiniciar o objeto. Ai, meu Deus. Para onde é que ela foi parar? Aqui embaixo. Ela está tentando ir embora, gente. Ela está tentando ir embora. E apesar de ela ter aceitado todas as investidas dele, não apareceu a opção de primeiro beijo. Está demorando. Então, o que eu estava querendo dizer para vocês? Sempre quando eu vou aqui em Portugal, sei lá, no mercado, na farmácia, em qualquer lugar, as pessoas me chamam de menina. Eu sei que já me disseram que é meio de praxe chamar menina e que senhora é algo muito formal. Mas já teve gente dizendo assim, ah, você se veste como uma menina, você ainda não tem rugas e tal. E eu nunca tinha percebido que eu talvez me vista como uma menina e que eu talvez não use roupas, sei lá, exatamente para os 35 anos, como as mulheres costumam usar. Mas eu sou dessas. Eu estacionei na adolescência. Então, deixa a Chelsea ser feliz, né, gente? E vai rolar o primeiro beijo! Oh my gosh! Isso daqui é coração de oba-oba ou é coração de paixão? Eu nunca sei, gente. Ele queria beijar e ele conseguiu! Deram o seu primeiro beijo. Vamos aparecer uma rosa a ela porque ele é extremamente romântico. Ele agora quer assistir a programa de TV. Vamos tentar seduzir. Ela também é romântica. Eu não sei dizer se a Bettina fez os dois com os mesmos traços, tá, gente? Já vamos pedir para ser namorada. Viva! E deixem sugestões nos comentários de para onde nós poderíamos levar a Chelsea num primeiro encontro. Como ele quer ver televisão? Acho que vou levar os dois para o apartamento dele. Oh, que bonitinho! Tiraram uma selfie! A Chelsea desencalhou. Ou quem sabe a gente leva todos para a penthouse? E cada um fica com a sua respectiva namorada. São mais chuno. E vamos vir para com eles. Ok. Eu não sei quem é a Marcia Gomes. Eu não sei porque que até hoje ela está como se fosse nosso agregado familiar ou nossa conhecida. Muito estranho, gente. Gente, mas agora eu fiquei mais tranquila de saber que a Ruth deve ter tomado um vermífugo lá no aniversário e perdeu um pouco da barriga dela. Mas olha, as duas vão dar um trabalho que, meu senhor amado... Vocês viram o vídeo de hoje mais cedo? Eu fiz uma estreia que fazia muito tempo que eu não fazia para vocês e quem sabe eu volte a fazer mais vezes, porque é legal ficar ali conversando com vocês no chat. Eu não fico mandando beijo como se fosse em live, mas fico podendo dar atenção ali para vocês no chat. E o legal agora é que com tantos moderadores fica todo mundo batendo papo e todo mundo dando atenção a vocês. Deixa eu ver aqui onde é que eu tenho televisão. Acho que é no andar de cima, não. É aqui. Vou colocar aqui para assistir a TV em conjunto. Os meninos estão aqui mesmo. A gente não tinha trazido o set, mas ele está aqui. Agora o que eles estão fazendo eu já não sei. E vamos colocar para assistir ao canal de romance, que era o que ele queria, para fazer um programa bem romântico. Ai, coitadinhos. Estão todos chegando. Eu não sei se tem termostato por aqui. Ai, eles estão vindo junto. Como se todos nós tivéssemos criado um grupo. Então vamos adicionar a Stacey? Ah, ele não pode, mas eu acho que o set pode. O quê? Oh my gosh. Para tudo. O que é isso? O set é da Skipper? É claro, eu troquei as bolas. Quem faz os exercícios físicos é o Ricardo. Ai, gente, eu sou mesmo muito pateta. Vou adicionar o grupo. E deixa eu ver onde é que está a Skipper. Daí eu vou trazer todo mundo para lá, para assistir ao filme. Para fazer um programa romântico entre todos. Nossa, eu não lembrava disso. E eu ainda toda hora chamando o Ricardo para ficar junto. Jurando que ele fosse da Skipper. Não sei porque parece que eles combinam mais. Isso é muito estranho. Vou vir de novo aqui. Vou colocar, sentar-se em conjunto. E tipo, vamos ver. Ah, já sei. Vamos tentar assistir a um filme. Será que tem um filme romântico? Desventuras, diamantes são para si. Não tenho bem certeza, gente. Não parece ter nenhum filme romântico. Vamos assistir, então. Nossa, o Ricardo e a Skipper se odeiam, gente. Gente, o que foi que aconteceu com eles, meu Jesus amado? Ah, deve ter algum bagulho que eles não conseguem se sentar. Não sei. Esse também é de zumbi? Tudo que é filme é de zumbi? Não, ele é meio no ar. Ah, eu já se vi no bezinho nele. Que bonito. Vocês viram que já tem toda a opção de propor em casamento, né? E o bom é que essa mansão é muito grande. E cabe todo mundo. E agora até o Ricardo ficou paquerador aí de quebra. Vocês querem que eles peçam todas elas em noivado? E se casem juntos? Todos? Ao mesmo tempo? Digam para mim aí nos comentários. Não esqueçam de deixarem um emoji secreto de coração e de flor e de celular por eles terem beijado e trocado os números. E também deixem muito like no vídeo e se inscrevam no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí